Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio. Eu sou a professora Bianca. E nesse vídeo é a segunda parte dos vídeos de concertos que você deve conhecer de violino. Com certeza! Se você ainda não assistiu o primeiro, vamos deixar aqui em cima e na descrição do vídeo pra você poder assistir e não perder essa série de concertos que você precisa conhecer e que com certeza você vai gostar de algum deles. E rapidinho, já se inscreva aqui embaixo, tá bom, pessoal? E lembrando que essa roupa que nós estamos usando foi a primeira roupa no nosso primeiro vídeo. Mentira! Você também com essa blusa? Não! A nossa primeira obra escolhida foi, então, As Quatro Estações de Vivaldi. Eu acho que a maioria das pessoas conhece esse concerto, mas assim, não é tão comum. Às vezes a gente conhece a melodia, mas não sabe quem fez, quem é um compositor. Vivaldi foi um compositor italiano, período barroco. Foi um grande compositor, onde ele compôs muito, mais de 500 obras. E também foi um padre, chamado Padre Vermelho ou Padre Ruivo. Era também um violonista e fazia várias óperas. As Quatro Estações de Vivaldi, na verdade, são quatro concertos dentro de um conjunto de 12 publicações que ele fez. Esses quatro concertos foram inspirados em um soneto que foi escrito, não tem autor identificado, acredita-se que foi o próprio Vivaldi que criou, onde ele fala sobre as estações. Cada estação de Vivaldi representa, realmente, como é a estação do seu período. E na primavera, é bem representado isso por sons de passarinhos. Por sons de trovões, que tem a parte de trovões. Tem a parte dos cachorros que latem, que cuidam das ovelhas, alguma coisa assim. Já a segunda estação, que é o verão, já tem sons de calor em cima dos camponeses, com um sol muito quente, um calor de queimar a pele. E é bem sentido isso no início da peça. E logo, já aparece um violino tocando, e lá, se você perceber, tem o som de cucu. Cucu, cucu. Lembrando que essas estações são características da Europa, que eram onde esses compositores viviam. Porque aqui, o verão, é quase o ano inteiro, praticamente. É, depende do estado onde você mora também. Na terceira estação, que é o outono, já se inicia com uma dança, comemorando a colheita do ano e tudo mais. Então, já na estação do inverno, o compositor Vivaldi tenta colocar, não apenas o frio congelante, mas também os momentos alegres que se tem nos períodos de neve. Ele também fala sobre o ranger dos dentes, tremer os dentes, por causa do frio. Tanto a primavera como o inverno, você consegue ver aí a sutileza do compositor, onde você consegue realmente imaginar, como o Becker falou, o tremer dos dentes. Os passarinhos. As quatro estações de Vivaldi são peças sérias, são difíceis de tocar, tem passagens bem complicadas, mas não é nada muito difícil comparado a outros compositores mais modernos do que ele. A intenção de Vivaldi, nesses conceitos, não era desenvolver exatamente o virtuosismo. Na verdade, no período barroco, o que se chama virtuosismo, por exemplo, no período moderno, é um pouco diferente. Porque no período barroco, se explorava bastante os ornamentos, se explorava bastante o improviso de notas adicionadas à melodia do que era escrito. Esse era o tipo de virtuosismo, digamos assim, do período barroco. Aproveitando esse momento, nós temos um curso chamado Ornamentos na Prática, onde a gente explica tudo sobre ornamento, como entender os ornamentos, como ver os sinais e como tocar na partitura também. Aqui embaixo terá um link para você saber mais sobre o tema e sobre o curso. Agora a gente vai falar sobre um compositor chamado Johann Sebastian Bach. Ele escreveu dois concertos para violino. Então, são dois concertos muito importantes para violino. Na verdade, Bach sempre é pedido em algum concurso. As sonatas, as partitas, ele tem vários repertórios super importantes para violino. Bach, então, é um compositor alemão do período barroco. Foi um grande gênio da humanidade. Quem resgatou ele foi Mendelsso, onde trouxe a tona de novo as suas obras. Bach é conhecido como o rei do contraponto. Então, ele domina realmente o contraponto. Ele consegue fazer várias vozes independentes. É um grande compositor nosso. E o interessante é que até hoje se estuda essas regras que ele utilizava na composição de suas peças. E muitas delas, até hoje, elas vêm sendo desenvolvidas. Existem vários tratados, existem vários métodos. Então, é um compositor que criou composições super geniais, composições super importantes, complicadas, diferentes do que vinha sendo feito no período. Então, é um compositor aí a se estudar e a se considerar ouvir todas as peças, principalmente para violino aí, né, violinistas. Os concertos para violino de Bach não são tão difíceis como as sonatas e partitas, por exemplo. São concertos onde exigem técnica, mas é um concerto que você consegue tocar mais rapidamente se você estudar. São concertos de posição mais fixa, não trabalha notas muito agudas, mas é um concerto sim que tem golpes de arco, aonde tem algumas cordas duplas, e os tons também são tons bem chatinhos, como por exemplo, mi maior. Lá menor é fácil. É, mas o outro eu tive isso, mi maior. Mas só isso que é um pouquinho chato, o outro é... não tem nenhum acidente lá menor. Agora um concerto que todo violonista deve... Agora um concerto que todo violonista deve conhecer é o concerto de Haydn. O concerto não é tão famoso como os outros, é o período clássico. Haydn aí é um grande compositor do período clássico, foi professor do Mozart, do Beethoven, vários outros compositores, fez vários quartetos, fez uma obra muito grande. Haydn ele foi um músico de corte, então o período clássico ele foi muito característico justamente por isso, né, considerado até como o período da escravidão dos músicos, digamos assim, porque a música ela deveria ser feita para a corte. E se não cumprisse aquelas regras, aquelas normas, você não era contratado. Então o músico acabava, né, ficando pobre, morrendo de fome. Ele tem vários concertos de praviolino, porém os mais famosos são dois, que é o primeiro e o segundo. Um que é em sol maior e o outro que é em dó maior. Não são concertos muito difíceis, o dó maior ele é mais difícil que o de sol maior. São concertos lindos, com melodias clássicas, você vê bastante forte essa ideia clássica das regras e tudo mais. Só lembrando, se você tá gostando aí do vídeo, gostando do conteúdo, dê o seu suporte pra gente. É rápido e é fácil, é só deixar o seu like pra gente saber se esse tipo de vídeo vocês se interessam. É a forma da gente ter o feedback de vocês. Fazer mais vídeos pra vocês também. Agora chegamos no concerto lindíssimo que é o concerto de Brahms. É um concerto incrível. Alguns violinistas falaram, na época, que era um concerto contra a violina, de tão difícil que era. É um concerto lindo, é um concerto de várias técnicas mitosísticas, exige muito fisicamente do músico, psicologicamente também. É um concerto muito longo, é um concerto que realmente é um concerto pesado. Vale muito a pena vocês conhecerem um pouquinho sobre esse concerto, ouvirem, porque ele renasce aquele amor pelo instrumento. Aumenta ainda mais, pra quem já tem bastante gosto pelo violino. Então é um concerto aí muito bonito, que vale muito a pena ouvir. Melodias também no segundo movimento incríveis, como o primeiro também e o terceiro. Mas o segundo é uma melodia, acho que muito famosa. Se vocês escutarem, vocês podem até lembrarem depois. Agora a gente vai falar sobre o concerto pra violino do Divoje, que lá menor. Um dos concertos maravilhosos pra violino. E pra mim, um dos meus compositores preferidos de música clássica. Então Divoje, ele era próximo a Brahms, então ele tinha uma influência também das composições de Brahms. E a mesma forma a Brahms de Divoje. Então eles tinham uma ligação. Aí agora você fala um pouquinho sobre o concerto. O concerto pra violino e orquestra de Divoje é um concerto bem complexo, bem difícil. Não é um concerto fácil, é um dos mais difíceis do topo mesmo, do virtuosismo do violino. É um concerto lindo, com várias melodias, você sente bastante folclore nas músicas. Algo interessante sobre Divoje é que ele não tinha medo do peso de Beethoven. Com Beethoven, depois que ele morreu, ele deixou um legado tão grande de composição, que os outros compositores tinham medo de compor. Como Brahms, por exemplo, que jogou várias obras fora por medo de Beethoven. E Divoje não sentiu esse peso e seguiu compondo. Além do mais que a sétima sinfonia dele é uma das obras mais lindas compostas. Com certeza maravilhosa. Agora, esse concerto imperdível. Acho que todos os concertos que a gente está falando aqui, com certeza, são concertos imperdíveis que você tem que ouvir. Sibelius. O concerto escuro, doloroso de Sibelius, com melodias lindas. É um concerto difícil, não é um concerto fácil. Todos os concertos, sempre quando a gente quer tocar bem algo, não é fácil. Tocar de qualquer jeito é fácil, né? Como qualquer coisa na vida. Mas tocar bem, bem feito, qualquer concerto é difícil. Esse concerto exige bastante técnica do violinista e uma harmonia diferente de você adaptar. Então é um concerto muito bonito. O interessante do Sibelius, ele era finlandês, ele falava sueco. Ele estudou direito, porém, ele sempre teve amor pela música. Então ele larga o direito, né? Vai pra música. Ele vai se aprofundar os estudos na música. Ele sempre teve um amor muito grande pelo violino, né? Ele chegou a estudar violino, porém, ele nunca se considerou um grande instrumentista no violino. Então essa composição do Sibelius, ele utilizava também em suas peças bastante música folclórica finlandesa. Porque ele vivia num período modernismo, né? Que foram as composições dele. Que tinha essa sede do nacionalismo, de criar identidades nos países. O caso do Sibelius foi esse. Porém, esse concerto pré-violino, além de tentar colocar algumas características do seu país, né? Na composição, ele também joga esse amor pelo instrumento que ele tinha. Essa vontade que muitos falam até que ele tinha um desejo muito grande de se tornar violinista. Ele não conseguiu se tornar um violinista solista, concertista. E aí ele coloca um pouco dessa frustração, desse sonho, desse desejo dele na vida nesse concerto. Então é um concerto extremamente interno, né? Dentro. Se você ouvir com fone, de olhos fechados, é capaz de você até chorar ouvindo esse concerto. Realmente é um concerto que entra na nossa alma. E ao mesmo tempo ele utiliza novidades na harmonia que vinham sendo trabalhados na época. Mas também traz um pouco aí do romantismo. É incrível como ele desenvolve esse concerto. Então vale muito a pena você ouvir. Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo, que tenha acrescentado no seu repertório musical. E conta pra gente nos comentários qual desses concertos é o seu preferido. Ou que você gostou mais também, né? Exatamente. Então a gente aguarda vocês nos próximos vídeos. Se inscreva, curta e compartilha. Abraço! Abraço! Olá! Olha lá, Bianca! É só isso, né? Não, não fala muito se tá bom. Mas aí é quarto, tá bom. Primeiro, vamos ver aqui primeiro. Vai dar certo, vai dar certo! Tem compositor pra Cacilda aqui. Tá, eu começo, tá? Antônio Vivado, você vai falar o quê, Cacilda? Você não lembra? Eu não sei tudo sobre eles. Sério? Claro! Tchau! Tchau!